Como é que é pessoal? Tudo bem? O meu nome é Sérgio e bem-vindos a mais um vídeo do meu guia de Final Fantasy XII. Hoje com mais um rare game de troféu para vocês de seu nome, Dreadguard. Dreadguard pode ser encontrado aqui em Fayud, na zona Walk of Dancing Shadow. Dreadguard é mais um rare game com uma condição muito simples para aparecer. Basicamente vocês só têm que entrar na zona de Spawn Deal e ele vai ter cerca de 40% de chance de lá estar assim que vocês entram. Se isso não acontecer, vocês só têm que simplesmente sair e entrar na área ou se tiverem morto os monstros de lá, recuam duas áreas, voltam lá até ele aparecer. Vai ser muito simples mesmo. Assim que vocês encontrarem o Dreadguard, isto vai ser o que você espera. Ele vai estar então entre nível 46 a 47 com cerca de 35.074 a 35.394 de EKP, tendo como franqueza elemental Terra. Quanto há items que vocês podem ter dele? Por estilo, temos Mirror Scale. Portanto, a batalha em si é muito simples. Se quiserem podem explorar a fraqueza dele de terra, equipando alguma arma com esse elemento. Não acho que vai ser necessário, ele tem mesmo muito pouco HP e é muito simples de derrotar, mas a escolha é a vossa. O item que ele tem com ele, Mirror Scale, não vejo grande vantagem em roubar. Podem roubar para vender se quiserem. Salvo erro, também é um item usado para fazer Stone Shot. Salvo erro, precisam de duas ou três, uma coisa assim do género. Portanto, se tiverem à procura de Stone Shot e ainda não tiverem. Se quiserem fazer, têm aqui uma oportunidade de Mirror Scale. Mas, mais uma vez, não acho que seja assim nada de muito importante. E assim que o derrotarem, vão ganhar então mais um troféu. O 19º troféu do nosso guia, que é o Feathered Trophy. Simples e muito fraco para esta altura. Muito facilmente vocês derrotam neste Rare Game. Não têm assim nada de especial com ele, que vale a pena perder tempo a roubar Mirror Scale também. A probabilidade de vocês conseguirem roubar Mirror Scale até é alta. Portanto, podem perder 5 segundos e que eu sei roubar aquilo e avançam com a vossa vida. A escolha é a vossa. E eu não tenho mais nada a dizer sobre este Rare Game, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, Laura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho